Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai tomar um banho de slime Vamos usar esse pó pra fazer o banho Vamos jogar mais água Espalhar Esperar mais 15 minutos Aguardem aí Gente, passaram os 15 minutos Vamos ver o que se transformou Na verdade, ficou um banho E aí gente, gostaram desse banho? Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like E se inscrever aqui no meu canal Beijinhos à tolia Até a próxima diversão E aí 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 E aí